A CIDADE NO BRASIL 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 Existem muitas versões, como é que a santa foi achada, e o Pony Yasumata, existem livros sobre as histórias, e é interessante dar uma olhada. Porque muitas das coisas que a gente tem por aí, são coisas que colocaram na cabeça da gente como sendo realidade. Por exemplo, se perguntava a você onde nasceu Jesus Cristo, alguns vão dizer, ah, nasceu em Belém, tem aquela musiquinha, né, pobrezinho, nasceu em Belém. Outros vão dizer, não, não nasceu em Belém, nasceu em Nazaré, porque ele é chamado Nazareno. Lembram da passagem do rei Heróides, que mandou matar as crianças? Quantas crianças você acha que morreu naquela época, quando ele manda matar as crianças? Eu vou te dar uma dica, a cidade de Nazaré, no tempo de Heróides, era uma vila. Isso existe em estudo, gente, eu estou procurando a internet, vocês vão encontrar. Nazaré era uma pequena cidade que tinha de 20 a 30 casas. Se o rei Heróides mandou matar a gente em Nazaré, mandou matar as crianças em Nazaré, morreu 15 ou 20 crianças no máximo. Havia apenas 20 casas lá. Então, é difícil quando você faz um tipo de estudo como esse, envolvido em religião. Por isso, eu não opino sobre política. Tá bom, gente? Sobre política, não adianta me perguntar, porque eu vou levar o assunto para o lado religioso. Eu sou um religioso. Eu não sou um político. Mas eu acredito, sim, que possa ocorrer uma guerra. E se ela ocorrer, o Vaticano, com o Papa, o Papa não vai para o Argentino, a sede da Igreja, nem para a Aparecida do Norte. Tá bom? Um abraço a todos. Um abraço a todos.